2014 é o ano do Oriente na programação da Casa da Música. Uma temporada musical de viagens por paragens distantes, com o fascínio que o Oriente sempre despertou na sociedade ocidental a fazer-se sentir ao longo de 11 narrativas que percorrem todo o ano. O tema do Oriente tem o primeiro núcleo programático ainda em janeiro, com A Leste Tudo De Novo, um tema que ressurgirá ao longo de todo o ano e onde serão cruzados exemplos musicais que ilustram olhares entre a representação do Oriente na música ocidental e o cano no ocidental na música do Oriente. Marlene Dietrich desfila no Grande Acran da Sala Sugia, acompanhada ao vivo pelo Remix Ensemble e a música de Pascal Schumacher, em The Woman One Longs Four. Diálogos entre música e cinema que servem de lema, em Invicta Música Filmes, Um Tempo para Música de Filmes e Música com Filmes. Em Abril celebra-se a morte e a ressurreição de Cristo com obras-primas da História da Música, pelo Coro Casa da Música e Orquestra Sinfónica. O mês encerra sempre com Música e Revolução, que em ano de centenário da Primeira Grande Guerra acumula um subtítulo que anuncia uma nova abordagem, Música e Conflito. Os programas percorrem momentos determinantes da História Mundial e juntam em palco os diversos agrupamentos da Casa da Música. Maio volta a ser tempo de consagração da Primavera. A segunda edição do ciclo celebra os valores da juventude, com novas propostas musicais em vários géneros, recheados de frescura criativa. Já a obra da pianista, concertista e professora Helena Sai Costa será evocada na comemoração do centésimo primeiro aniversário do seu nascimento, com a Casa da Música a promover a segunda edição de uma maratona por jovens teclistas. O Verão na Casa chega com as mil e uma noites, em ambiente informal e festivo, quer nos concertos ao ar livre nas noites quentes de verão, quer no interior da casa. Novidade absoluta na programação de verão será um ciclo de concertos programados e interpretados por Mário Leginha, na sua dupla qualidade de compositor e intérprete. A Casa do Mário leva-nos ao vasto universo de influências do pianista. Meados de outubro traz-nos outro grande momento da temporada, o outono em jazz, com as novas faces do jazz contemporâneo, grandes nomes e novas tendências deste género. Partimos em direção a um universo sonoro simultaneamente místico e exótico, na companhia de grandes mestres da música tradicional. Momentos de À Volta do Barroco, quem é no Oriente terá como artista em associação o aclamado maestro Masaki Suzuki. Partituras de júbilo e profunda religiosidade, em música para o Natal. Um conjunto de propostas distintas, mas sempre aliciantes, para celebrar o Natal da melhor forma, com música. E aí, E aí